Música Ao valente nativo guerreiro Homem branco estendeu-lhe a mão Pelos vales os rios enseixam O povo da nova geração Baixos campos, solo fértil Aflorando as plantações Oh tarrafas, terra amada Quem não desce nossos corações A história bem viva nos conta Aroeira, fazenda primeira O tributo jamais esquecido A senhora Tereza Moreira As pousadas dos tropeiros Água doce dos bastiões Oh tarrafas, terra amada Quem não desce nossos corações Os seus filhos no tempo marcharam Trabalhando a honrosa missão E do sonho veio a liberdade Respondece a emancipação Vida nova, vida nova És princesa O progresso, as construções Oh tarrafas, terra amada Quem não desce nossos corações Neste solo viemos ao mundo Testemunhas Testemunhas do nosso crescer Embalados no amor ardente A que sempre queremos viver É surpreso, a voz mais forte O exemplo, as missões Oh tarrafas, terra amada Quem não desce nossos corações Quando somos levados ao longe Pela força da realidade Permanece nas nossas lembranças Mergulhados no mar da saudade Regressamos à dor contida O abraço, as emoções Oh tarrafas, terra amada Quem não desce nossos corações Oh tarrafas, terra amada Quem não desce nossos corações O versions do nosso crescimento Pela força da liberdade ziói em breve